Tem gente na nossa cola! Carasaca! Se acertar no carro, fodeu de vez! Eu te protejo! Vai morrer, Corbillen! E agora? Tem que dar um perdido nele! Pega a próxima direita! Tá tudo certo? Acho que nos livramos deles. Ainda vou estacionar pra gente conversar. Beleza! Quem vamos resgatar da Arasaka? Alt Canyon. Trilhe a rede da IDS. A torre. Devem ter levado ela pra lá. A coisa só melhora, hein? De qual vai ser? Os imbecis aí tem um plano? Isso. Distrair eles. Fazer um barulho. A Nancy, ela é boa de atrair a galera. Vou chamar. Montar tudo bem embaixo das janelas da Arasaka e descaralhar. Arrebentar os vidros. E vai ser um show do caralho. E vai ser um show do caralho. E vai ser um show do caralho. E todos concordam com uma coisa. Um agente psicoativo foi liberado no local. Afetando todos na região. Beleza. Tá gravando essa porra mesmo? Uhum. Por quê? Quer mandar um recadinho pro pessoal de casa? Faz o que quiser. Só não se mete no meu caminho. Thompson. Conhece ele bem? Não. Qual o problema? Não confio nem fui com a cara dele. Esses mídias dão azar. O quê? Ah, é? E se acabarem achando uma filmagem? Uma fita nossa invadindo a torre Arasaka? A gente pensa nisso se conseguir sair. Bora! A gente não tem muito tempo. Sistema central. Temos que achar a central. Prontos ou não? Eu tenho uma pressão. Lord! Não para não! Me dá um segundo. Eu resumo. Me cobre. Prontos ou não? Eu vou nessa. Se prepara. Tem quatro à vista. Quatro indo pra cá. Se prepara. Morita roubada! Idiota da porra! Vai morrer! Eu não. Endereço de castigo. Estamos aquecidos. Vamos. 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 Vamos! 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 Eu sou muito louco pra morrer. Impressionada. Sério mesmo. Não atira! Não, meu boleto! Minigar, se protege. Não, meu boleto! Não, meu boleto! Vai morrer! Tem que estar aqui em algum lugar. Não, meu boleto! Cuidado! Boca! Não vai não! É isso. Porra, a porta está tão blindada que só resolve com um tanque. Alguém tem uma solução? Deixa eu tentar. Ô, filha da puta! Usa isso. Ah! Três, dois, um... Perfeito. Melhor se afastar. Descita agora! Não! Eu vou nessa! Show! Tô indo! Estamos com muitas baixas! Estamos com muitas baixas! Que barco! É o Renato! Que barco! Não foi agora, mas não foi pior. Tá demais. Sugiro que não perturbe ela. O que você fez com a Alt? Coloquei ela no projeto de vida dela. Sai da minha frente. Alt. Alt, corre. Não faz isso. Ela tá? Porra. Johnny. O que é que tu tá fazendo? Ainda tá filmando? É só o que podemos fazer agora. Mostrar a verdade pro povo. Não vai mudar. Ela não. Johnny. Para! Tá querendo matar ele? Vamos nessa. Johnny! Ela tá morta. Fala logo. Sei que tá se roendo aí. Bora meter o Delta daqui. Você nunca me falou sobre a Alt direito. Sério? Tipo o quê? Sei lá. Que vocês eram um casal. Que ela criou o psicófago. Que ela morreu. E como é que ela vai ajudar a gente agora? Como fantasma? Ela não tá morta. Conseguiu fugir. Eu vi o corpo. A Alt fugiu. Pra dentro da rede. Quando descobriu isso? Ela fez contato comigo logo depois. E? O que ela disse? Que era prisioneira na subrede da Arasaka. Mas que não podiam ferir ela. E me pediu pra não ir atrás dela. Então, o que que você fez? Consegui pegar duas cargas termonucleares primeiro. E aí você voltou pra Torre Arasaka. Os garotos voodus acham que sabem onde ela tá. Além da barreira negra. Onde ninguém é capaz de alcançar ela. E a Brigitte tá pronta pra ir até lá e invadir. Só pra encontrar a Alt e falar com ela. Um momento. Então... Funcionou? Sim. A gente extrai o fragmento necessário do engrama do Silverhand. Podemos entrar em contato com a Alt agora. Antes, temos que mergulhar ainda mais. Além dela, não tem fronteira. Além da barreira negra. Poucos passaram pro outro lado. E ninguém voltou ainda. Ela vai ser a primeira. Eu fiz a minha parte. Agora é a tua vez. Antes de passar pela barreira, eu quero a psique do Johnny removida. Não passaremos, na verdade. Você precisa levar o código pro outro lado. Pelo jeito, não tem opção, né? Ali. Como que eu passo pro outro lado? Brigitte? Você não pode ficar aqui. Você não pode ficar aqui. Alt, o que que tá rolando? Alt, o que que tá rolando? Vamos conversar aqui. Relaxa. Deixa que eu cuido disso. Johnny. Atravessou a barreira negra pra me encontrar. Ou seja, a gente tá numa boa. Tudo certo entre nós? Reconheci o código do seu engramo. Mas não sei por que você está aqui. Pra te dar uma chance de me retribuir por te tirar da Torre Arasaka. Vê, essa é a Alt. É a melhor trilha rede que Night City já viu. Alt, essa é a V. Tu tem que salvar a vida dela. Esse chip, o Helic, tá me matando. O Constructo tá tomando todo o meu sistema neural. Um brindo. E onde que isso é problema meu? O que não seria, caralho? Você que criou o psicófago, que entregou pra Arasaka uma arma do caralho que acabou comigo, você e metade dos trilhas de Night City. Sua morte foi totalmente culpa sua. Caramba, Alt, eu segui seus passos. Vai me dizer que não é problema seu? Não é. A Alt Kaninan que você tentou salvar na Arasaka deixou de existir. Isso deveria ser tão óbvio para você que foi responsável pela morte dela. Tá, eu entendi. Você odeia o Johnny. E aí? Não posso te ajudar. Não pode ou não vai? Não posso. Para tentar, eu precisaria de acesso a uma tecnologia muito mais avançada. Ué, mas a tecnologia é sua. Tu criou o psicófago. O programa que criei pouco tem em comum com o que foi modificado pela Arasaka para seus próprios fins. Tá, e a Mikoshi é avançada o suficiente para você? Se eu pudesse acessar a Mikoshi, ela deixaria de existir. Ótimo, a gente pode ver isso aí. Te colocamos na Mikoshi e você ajuda a ver. Pode ser? O que você pode fazer por mim, afinal? Todo mundo com quem falei diz que pra mim já era. Todo mundo? Quando você diz o Hellman, aquele bostinha pessoal do Saburo? Com o psicófago dentro da Mikoshi, criarei um construto de você e libertarei a sua rede neural da rede do Johnny. Em seguida, injetarei um engrama de volta para a sua forma mortal. Tá, então temos um plano. Mas como você chegará na Mikoshi? Criei exércitos que fracassaram no processo. Eles eram filhos da rede. Esse é o seu problema. Vamos confiar no fator humano. A gente quebra uma janela pra tu entrar na Mikoshi. Então, tudo certo? Sim, concordamos. Encontre um caminho até a Mikoshi que prepararei um programa para ajudar na rede local. Como entra em contato quando estiver pronto? Esse é o endereço de rede. Será o nosso canal de comunicação fecundo. Os garotos voodus, qual é a deles? Eles deixaram você passar ileso. Foi o combinado. Então, tu sobreviveu. Queria saber como vai acabar o seu combinado com a Alt. Não vai ser fácil trair ela. E eu não sei bem se vocês sabem operar de outra forma. Quer mesmo mexer comigo? Queria ver no que isso vai dar. Duvido que eu tenha chance melhor. Já chega. A Alt pode te proteger no reino dela. Mas aqui, você está na minha mão. Acho que eu me viro muito bem. Bos e não soube mais Deni este o encontro Antação negativa nutritious Jeste Thi respondida Outra Trains gigantes cases escondidas Microsoft Háááááááááááááááááááááááááá Atreus Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não, não, não! Tchau, tchau! 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 A fã da fã! Em avão! Não se desmorra! Vou fazer o que você parece que é muito difícil. E aí? E aí? Só lhe pode falar de ué, não? Ou é que a senti-l? Boa! Não vou caca! E aí? E aí? Só o cheque! E aí? E aí? Tchau, tchau. 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 É o biochip. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.